A minuta do golpe com o RG de Jair Bolsonaro. Lembra da minuta do golpe lá do Anderson Torres que estava impresso na casa dele, que dava um golpe de Estado depois das eleições? Pois é, a mesma minuta, agora digital, foi encontrada no celular de Mauro Cid, o ajudante do Bolsonaro, aquele militar que está preso, sabe? Pois é, cada vez mais a Polícia Federal se aproxima de provar o que ela já sabe. Jair Bolsonaro recebeu a minuta do golpe e não denunciou. Isso significa que ele prevaricou, cometeu um crime e terá que ser julgado como tal, porque ele era presidente da República, que deveria proteger a democracia e não fez. Está chegando a hora da prisão de Jair Bolsonaro. Eu sou Daniel Cesar e esse é o Boletim Cultiva. Não se esqueça, de segunda a sexta a gente tem live 8 da noite e aos domingos 10 da manhã. Vem com a gente!